Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Tudo relacionado a esforços oficiais, legais e administrativos está na sorte. É hora de agir nesse sentido. Algumas pessoas exigem demais de você. Não se esqueça de certificar-se de que você é capaz de se apossar de tudo. Você terá a oportunidade de corrigir um erro cometido no passado que ainda pesa muito sobre você. A boa notícia é eminente. Vá com calma. Você será muito exigente. O que o levará a um colapso nervoso e mental. Você tem que levantar a barra. Há arranjos a serem feitos e escolhas a serem feitas sem esperar mais. Estás pronto? Você precisa desesperadamente de férias e algum tempo sozinho para fazer um balanço. Humor Hoje você será mais impulsivo do que o normal. Evite esportes radicais e debates acalorados. Evite empresas duvidosas e incertas. Não se distraia. Você vai orientar as coisas na direção certa. As pessoas ao seu redor estão mimando você hoje. Não leve a mal. Mostre que eles te amam e reconhecem isso. Amor Você será muito escrupuloso e delicado para expor o que deseja. Você pode se arrepender. Ouse e ficará surpreso e feliz com as consequências. Seus amigos o ajudarão a ver sua vida amorosa de um ângulo positivo. Você se aproximará de seu parceiro e poderá se comunicar com ele. Você terá as melhores chances e mais sucesso se permanecer fiel a si mesmo, direto e genuíno. Resista ao desejo de impressionar e terá boa sorte. Dinheiro Será difícil para você gastar tempo com detalhes práticos no campo econômico. Concentre-se. As circunstâncias agora estão se tornando mais favoráveis. Você saberá seguir em frente. Não se deixe seduzir pelas falsas aparências de certos planos ou proposições. Seja muito cuidadoso e pragmático. Trabalho Algumas mudanças importantes vão fazer você se dedicar aos planos futuros. Pense nas coisas sem ser influenciado pelos outros. Este vai ser um dia tranquilo e será o momento certo para focar nos detalhes esquecidos. Nada vai mudar sua opinião. Você segue suas próprias diretrizes pessoais com um sorriso. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.